Música Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora, que não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora, porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora, que não vai embora Amor, eu quero teu carinho Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora